Para quem estava com saudade sobre os vídeos de eventos astronômicos, hoje nós vamos falar sobre as duas chuvas de meteoros que vão acontecer no mês de novembro e até um eclipse lunar. Meu nome é Eliezer e você está no Baú do Coyote. Pelo menos duas chuvas de meteoros marcarão esse mês de novembro, a Tauridas e a Leônidas, ou Leonídeos como dizem alguns. A primeira, que é a Tauridas, está ocorrendo desde o início do mês e terá o seu pico entre os dias 11 e 12 de novembro, quinta-feira que vem. A Tauridas é considerada de baixa intensidade e não deve produzir mais do que 3 meteoros por hora. Mas, para quem quiser tentar a sorte e achar algumas estrelas cadentes, você deve olhar para o céu a partir das 19 horas em direção à constelação de Touro, sendo o melhor horário de observação por volta da uma da madrugada. A outra chuva de meteoros é a de Leônidas e terá o seu pico entre os dias 16 e 17 de novembro. Essa sim é uma das mais esperadas do ano e produz em média entre 10 a 20 estrelas cadentes por hora. É claro, se o céu estiver suficientemente escuro e limpo, ou seja, sem interferência de nuvens. Um detalhe interessante é que as Leônidas são conhecidas por produzir alguns meteoros mais brilhantes e com caudas maiores. Quem quiser observar, precisa olhar para o céu a partir da 1 da manhã, quando a constelação de Leão surgir ao leste no horizonte. Até mais ou menos às 5 da manhã, existe uma boa chance de registrar algumas estrelas cadentes. E no dia 19 também teremos um eclipse parcial da Lua, um eclipse lunar. Esse eclipse será visto das Américas do Sul, do Norte, da Austrália e de partes da Europa e da Ásia. Ele vai começar por volta das 3 da madrugada, com uma sombra chamada de Penumbra, mas a melhor percepção do evento será por volta das 4 e 10 da manhã. Não vai ser possível observar o eclipse máximo, porque ele ocorre às 6 horas, quando a Lua já estará abaixo da linha do horizonte. E aproveitando que estamos falando de astronomia, eu não poderia deixar de comentar sobre esse raro fenômeno que vocês estão vendo aí. Uma aurora boreal visível na Califórnia, acredite se quiser. De acordo com a MET-SUL, isso aconteceu devido a uma poderosa tempestade solar, registrada por satélites meteorológicos na última quinta-feira. Ela foi rotulada por especialistas de tempestade solar canibal, porque comeu uma injeção de massa coronal mais lenta que havia ocorrido dias antes. Para quem não sabe, a aurora boreal é o efeito que as tempestades geomagnéticas causam nas regiões próximas ao polo norte terrestre. Obviamente, se você crer que a Terra é redonda, né? É um fenômeno relativamente comum, mas raramente as auroras são registradas em locais tão ao sul como no estado da Califórnia. É um espetáculo bonito, mas não deixa de ser preocupante. Afinal, a gente nunca sabe quando isso vai ocasionar uma pane mundial nas telecomunicações, silenciando satélites e torres de transmissão. Imagina só o transtorno que isso causaria. Para não falar aquela palavra que o YouTube não gosta, né? Sem energia elétrica, muitas pessoas não sobreviveriam. Mas por hoje é isso, pessoal. Eu peço desculpa para vocês por estar postando apenas um vídeo por semana. É que estamos com apenas um computador aqui em casa e a minha esposa também está precisando dele para terminar o último semestre da faculdade. A expectativa é que a partir de dezembro voltem a ser dois a três vídeos por semana. Pelo menos, a minha expectativa, né? Deus sabe. E, em breve, teremos novidades. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o teu like aqui embaixo para fortalecer o nosso canal. Se você está aqui pela primeira vez, eu te convido a se inscrever para receber toda semana um conteúdo informativo e edificante. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma